Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço o meu macarrão na panela de pressão. Vou fazer mostrando para vocês. Eu já coloquei a panela no fogo, ela já está quente, suficiente, já que a panela está começando. Então eu vou colocar um pouquinho de óleo. Colocar um pouquinho de cebola e ficar. Enquanto isso eu já devolvi a massa de tomate para estar colocando o pacotinho inteiro. Eu já cortei a salsinha e um pouco de cebola aqui também e vou estar colocando junto lá. Eu vou estar colocando um lixo de água dentro e deixar ele ferver. Coloquei um pedacinho, menos da metade de um caldo de quinoa. E aí eu vou colocar um caldo de quinoa. Eu vou estar acrescentando um pouco de sal. Agora eu vou estar colocando o macarrão. Agora eu vou estar com ele e vou esperar que ele crie a pressão. Assim que ele crie a pressão, eu vou marcar no relógio 5 minutos. E aí eu venho mostrar para vocês como que ele já deu os 5 minutos que eu vou estar tirando. Já saiu toda a pressão. Então agora eu vou estar tirando o leite. Só para dar um toque. E aí está pronto o nosso macarrão de panela de pressão. Você está tirando um pouquinho para eu experimentar. Está aqui o nosso macarrão na panela de pressão. Ele ainda está quentinho. Para você enfumar. Eu vou estar experimentando ele. E falando para vocês o que eu acho disso. Ficou muito gostoso. Ele não ficou duro. Ele não ficou mole demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se inscreva no meu canal. Para estar recebendo novos vídeos que for gostando. Então like também no vídeo. Para eu saber que vocês gostaram. Ok? E até o próximo vídeo. Tchau.